Música Ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação Há uma visita para o trabalhador Timor-Huan, Síria e Austrália Música Minha mãe é uma pessoa que trabalha na Céria Mosmont, e é Griffith, e é Ingestional de Austrália Música O programa é um desenho para o Sr. Primeiro-Ministro Mas como o Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho uma oportunidade para o trabalhador de Nain Estadunulores e Nigito, que agora é o serviço de Nene O nosso esforço, o serviço ajuda a todos os que estão agrindo. O governo de Austrália está feliz por ter sido a mídia nacional e a ABC. O nosso feedback é muito positivo, mas o nosso esforço é ser raro. O governo de Austrália está feliz por ter sido a performance. O governo de Austrália está feliz por ter sido a mídia nacional e a mídia nacional. O governo de Austrália está feliz por ter sido a mídia nacional e a mídia nacional. A mídia nacional é a mídia nacional. Mas o povo de Austrália contribui para o crescimento e rendimento do governo austráliano. Então, senhora Jonathan, todos nós podemos dizer que nós temos que ter um back-pondo, nós temos que ser a nossa... Nós dependemos de nós, porque a nossa vida é um serviço de atividade, nós temos que ser o nosso rendimento, não nos amor a nossa empresa, a nossa empresa. Nós somos muito contentos, de nós estamos a nossa família, o comportamento, o serviço, o serviço. O serviço é o embaixador. O serviço é o serviço. O serviço é o serviço. Todos os trabalhadores do mundo, são o serviço. O serviço é o serviço. Além de ser mais gostoso que isso não é suficiente para ser mais forte para a minha família, para a minha futura. Nós aprendemos técnicas para que seja bem, para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida e para a sua vida. Portanto, eu estou muito feliz e agradeço a todos vocês. Obrigado por assistir, lhe ative o serviço de uma empresa fortalecida, mas eu fico tocando com a minha família. Lhe ative o meu trabalho para continuar. Seja sempre que eu ative o ministro de Negócio Estrangeiro na Austrália, a senhora Maris Pene, mas eu sempre recebi um feedback muito positivo dos trabalhadores de Moroã. Portanto, tenho que continuar a performance assim. mas isso, para fazer isso, e também assegura e eu me reforçando. Então, eu vou ver a minha vida.